Fala minha galera do The Best Beleza galera? Galera, estamos gravando aqui no segundo vídeo dessa terça-feira No vídeo anterior eu falei da Labelle, tá? É uma Merle que nós estamos aí colocando disponível Ela teve duas crias, ela tem dois anos e pouquinho Ela é filha da Chanel, que é a melhor cadela que eu tenho aqui, a mais bonita Com o Perseu, tá? O Perseu é filho do camuflado A Chanel é filho da Amora, tá bom? A Amora que produziu aqui o Monk Que produziu aquele cachorro que nós mandamos nos Estados Unidos Que produziu a Chanel Então nós estamos vendendo ela Uma Merle muito bonita, muito grossa a cadela, tá bom? Então quem quiser, me chama aqui no Zap Mas por favor galera, vamos ser objetivos Igualzinho o Marcelão aí de São Paulo Hoje já entrou em contato comigo, comprou aquela Merle Já deu sinal e tá tudo certo, tá bom galera? É pra quem quer entrar na produção aí, já começar a produzir Merle A dela é muito bonita, produz bem, muito boa mãe, tá bom? O valor dela, eu vou fazer o mesmo valor da outra 10 mil reais em seminário de qualquer um dos nossos quadriadores aqui, tá bom? A pessoa dá 50% agora E 50% quando ela entrar no CIO Ela vai demorar aí uns 3 meses, mais ou menos É mais ou menos isso Galera, mais ou menos isso daí, tá bom? Então me chama aí Pessoas que realmente queiram, tá? Como ela é Merle Ela teve filhote agora do Tripper, tá? Ela já teve também Oh meu Deus, minha cabeça não tá boa Enfim galera, é 10 mil reais Se quiser inseminar um dos nossos quadriadores 50% agora, 50% quando a gente for inseminar Ou 7 mil reais Já leva ela de uma vez aí Tá bom? Vai ser feliz Promoção, galera Eu tô fazendo isso que eu tô rodando aqui o plantel Eu tô, né? Vem a ela, outras matrizes A gente tá Eu já tirei duas ninhadas dela aqui A gente já tem já uma linha de sangue dela aqui Então por isso Nós estamos disponibilizando a Labelle Tá bom? A dela é muito bonita Ela é irmã de ninhada do El Patron Que tá com meu amigo Henrique Esqueci qual é a cidade dele Mas enfim, galera Então Quem quiser Por favor Sejamos objetivos Direto Papo reto Pra quem já quer começar aí A produzir uns merdos bem bacanas Tá? Deixa eu ver onde é que ela tá Vem! Labelle, vem, toma! Labelle Ela tava aqui agora Aqui, vem Vem, vem Vem, vem, toma lá Ó Vai dar certo aí, galera Labelle tá aí Cadê ela grossa, olha só Vem Labelle, vem Vem cá Vem Vem, vem Ela não vem porque ela sabe Que eu tô pensando que eu vou prender ela Oh, meu Deus Vamos lá Vamos atrás da Labelle Aí, galera Galera, tem uma traseira bacana Galera, muito bonita Vem cá Vem Vem Quem tá aqui? Aí ele aí Escondido Safado Aí meu menino aí O Chuck Ei, Chuck O Chuck tá bolado Muito cagela no si Aí, galera Puxa grossa, viu? Então quem quiser Reais interessados Por favor Bom Aí lá Toma Lá, meu velho Ó Toma Lá 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 Black Merle, galera Preço de filhote, hein Pra fecharmos o negócio O mais rápido possível Eu falei que ela vai entrar no meio Ela vai entrar no cio, galera Pera aí Que filhote dela Vão fazer Pô, ela não deu certo Eu esqueci Esqueci Mas enfim, galera Quem quiser Entre em contato aí Que a desenrola The Best Bookina Ah, meu Deus do céu Vai você arriscar Vai Vai se arrepender, hein Vai por mim, hein Não arrisca não Vem ser feliz Vem você também Fazer parte da família The Best Bookina, galera Valeu Mô, a Lavelle vai entrar no cio Quanto tempo? Ela vai demorar, galera Vai demorar o cio dela Valeu? Uns três meses aí Um abraço Valeu Fui